O avião dele, olha o foco do avião dele. Olha a subida. O avião dele, olha o foco do avião dele. O avião dele, olha o foco do avião dele. O avião dele, olha o foco do avião dele. O avião dele, olha o foco do avião dele. Olha o foco do avião dele. Ele é louco, esse homem é louco. Olha o foco do avião dele. 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 Olha o vento. Olha o foco do avião dele. 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 Olha o seu foco do avião dele. Tchau, tchau. 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 Inscreva-se no canal. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL